O sol quente das manhãs, as noites de luar A vida é tudo o que se quis, é um canto de amor Mas de repente não há música no ar E tudo é diferente do que você sonhou Se você sentir a solidão, a solidão Pensa em quem te faz feliz, às vezes tem um querer bem Esteja onde estiver, tu vai ser bom Mas ouvi seu coração As lembranças vão surgir, é só você buscar Abraços e sorrisos que ninguém pode apagar Vamos relembrar histórias que você já se esqueceu Ninguém está sozinho, se não existe um Deus Se você sentir a solidão da escuridão Pensa em quem te faz feliz, às vezes tem um querer bem Esteja onde estiver Pensa em quem te faz feliz, às vezes tem um querer bem Pensa em quem te faz feliz, às vezes tem um querer bem Pensa em quem te faz feliz, às vezes tem um querer bem Pensa em quem te faz feliz, às vezes tem um querer bem E esteja onde estiver Tu vai ser como eu Basta só ouvir Com a solidão Não nasceu o seu coração Obrigada.